Vamo que vamo Vai Olha só quanta mensagem aí Não dá pra falar tudo, hein Mas obrigado a todos vocês Tamo junto Quando o meu mundo vier abaixo Quando o medo me apavorar É aí que preciso da tua mão Quando os meus erros me acusarem Quando o mundo se afastar É aqui que poderias ficar Quando eu sentir solidão Quando não tiver mais o chão Seja o solo que eu possa pisar Quando a alegria se for E o vazio estar Eu sei Tu vens me visitar Pois tu és o Deus E abre o mar Pois tu és O Deus que abre o mar Minha tempestade Tua presença faz cessar Mesmo sem ver Percebo o teu agir Nova manhã Teu amor Fazer surgir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu sentir solidão Quando não tiver mais um chão Seja o solo que eu possa pisar Quando a alegria se for E o vazio tu restar Eu sei, tu vens me visitar Pois tu és o Deus que abre o nó Minha tempestade, tua presença faz cessar Mesmo sem ver, percebo o teu agir Nova manhã, teu amor fazer surgir Pois tu és o Deus que abre o nó Minha tempestade, tua presença faz cessar Mesmo sem ver, percebo o teu agir Nova manhã, teu amor fazer surgir Ah 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 Amém. Ó, moleque, Deus tenha uma nova manhã, amanhã, pra você, pra sua vida, pro seu coração, e neste mesmo clima, é hora de pedir a presença dEle. Ó, vem, Espírito Santo, ó, vem, Espírito Santo, vem tocar meu coração. E vem tocar meu coração, e traz paz pra mim, e traz paz pra mim, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Vem, vem, vem curar meu coração. Vem, vem, me dá Tua função. Vem curar meu coração Vem me dar tua função Quero te ver chegar Vem agir em mim Quero te ver chegar Quero te ver chegar Vem agir em mim Vem agir em mim Vem agir em mim Vem agir Espírito Santo em nós Vem acalmar o nosso peito Apertado, cansado, machucado Vem e traz paz Vem e traz paz Vem e traz paz Espírito Santo Precisamos tanto Do teu amor Vem e traz paz Vem e traz paz Acalma, Senhor, agora Os nossos corações Tira o medo Que o Senhor Que o Senhor nos ama tanto Que o Espírito Santo Dê paz ao seu coração Vem e traz paz Vem e traz paz Vem e traz paz